Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, rapaz! Ontem nós mostramos aqui, pessoal, com relação a Batalha Titã que eles liberaram pra gente lá no modo invasão, como é que a gente pode vencer a Astra muito facilmente, inclusive eu vi alguns comentários no nosso vídeo lá depois de outras formas que vocês utilizaram pra poder vencer a Astra também, bem tranquilo e tal, foi bem legal, é massa demais essa troca de experiência que a gente tem nos comentários quando a gente traz algum conteúdo nesse sentido, saca? E no vídeo de hoje, pessoal, eu só queria trazer um complemento com relação a essa luta aí da Batalha Titã, porque assim que nós vencemos a Astra a primeira vez, a gente ganha a skin Ordem da Escuridão dela e apenas uma cor adicional, só que nós temos outras paletas de cores ali, né, outras cores, na verdade, disponíveis pra essa skin que a gente pode coletar ali enfrentando a Astra mais de uma vez e uma skin específica, né, na verdade uma aparência que a gente precisa atender uma condição pra poder pegá-la, que é o traje lendário dourado da personagem, né, então, vamos lá, deixa eu só entrar aqui no modo de customização, enquanto tá entrando aqui, já aproveita, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados aí no esquema, né, deixa eu só trocar a minha tela aqui também, pra gente poder começar a ver essa parada aqui bem rapidinho, pessoal, ó, seguinte, bora dar uma olhada aqui na paleta de cores da nossa querida Ashera, nessa skin Ordem da Escuridão, que é a skin Titã dela ali, que a gente enfrenta na Batalha Titã, tá, inclusive, algumas pessoas estavam com dúvida com relação aonde que tá essa batalha do invasão, quanto tempo ela vai levar e tudo, antes da gente até mesmo ver essa paleta de cores, rapidinho, pessoal, deixa eu só mostrar aqui pra essas pessoas que estavam com dúvida, é só vocês acessarem, galera, ó, o modo invasões aqui, e aí, nessa listagem das mesas, aqui embaixo, ó, vai tá a mesa da pirâmide disponível, e aqui embaixo também tem o tempo restante, que essa mesa vai ficar disponível pra gente poder enfrentar esses Titãs, aqui eu acho que tá bugado, porque ontem tava contando 4 dias, já virou o dia, e continua contando esses 4, deveria tá 3, né, no caso aí, então, se você ainda não fez, corre aqui no invasão, acessa a mesa da pirâmide, e já faz aí as Batalhas Titãs, resgata em todas as skins e tudo mais, pra não perder aí com base no tempo, beleza? Aí, ó, voltando aqui pra parte de customização, pra que nós possamos ver aqui a aparência da Ashera, ó, a skin Ordem da Escuridão, nós quando vencemos ela a primeira vez, nós resgatamos essa skin, e uma cor adicional, e aí, com base nisso, a gente precisa enfrentá-la outras vezes pra resgatar todas essas skins aqui, que vocês estão vendo, ó, inclusive, essas duas lendárias aqui do final, que é a dourada e a prateada. E aí, cara, ó, vejam só que da hora, essa daqui é a padrão, a gente tem essa daqui também com uma coloração um pouquinho diferente, essa aqui com a mistura de branco, azul e rosa, aqui já traz uns tons de amarelo e vermelho, um tom mais escuro ali de marrom também, em algumas partes da roupa dela, do traje, a gente tem um azul aqui também com umas bordas rosas ali nas roupas, na ponta da espada também, né? Na lâmina, no corte da espada, no chapéu, aqui a gente também tem um tom mais de preto com cinza, misturado com esse branco também e o vermelho, e aqui a tradicional dourada e também a prateada, que são as últimas que a gente pega. Então, o que vocês devem fazer, meus amigos? Para poder pegar todas essas daqui, incluindo a prateada, é só enfrentar a Ashura várias vezes, né? No entanto, para poder pegar essa daqui, que é a dourada, a gente tem uma condição específica que nós precisamos atender, que é, nós temos que enfrentar a Ashura Titã utilizando a personagem Ashura, e aí, quando a gente vencê-la, a gente vai conseguir resgatar a última skin, no caso, a última aparência, né? Que é esse absorvedor dourado aqui, para a gente poder fechar todas as skins da Titã Ashura, entendeu? Então, assim, caso vocês não tenham nenhum tipo de experiência com a Ashura, igual eu, é só vocês utilizarem o talismã peido congelante, que a gente já mostrou aqui em vídeos para vocês, e também, se vocês tiverem, a relíquia da tartaruga, para poder não tomar nenhum tipo de dano quando vocês estiverem defendendo, que aí vai ficar super tranquilo aí, de vocês vencerem a Ashura com um personagem que vocês não manjam tanto, tá? Ah, e um outro ponto também que o pessoal ficou na dúvida, eu vi algumas pessoas dizendo isso nos comentários, inclusive, e isso aconteceu comigo também, tá? Eu peguei a Ashura logo depois de ter resgatado ali a primeira cor dela e tal, enfrentei a personagem, acabei vencendo, e aí liberou sim mais uma skin, mas não foi a dourada. Nós temos que enfrentar ela sequencialmente ali, para poder ir liberando todos esses trajes aqui, pessoal, até chegar no último traje, que é o dourado. E aí, o que eu fui fazendo? Eu fui enfrentando a personagem, tanto ela quanto o General Shao, que também está disponível como titã, até liberar a última skin aqui, nas lutas normais, por assim dizer, para daí pegar o próprio personagem e enfrentar ali, no caso, a Ashura, e também o General Shao poder resgatar essa skin dourada aqui. No caso, o General Shao que eu estou mencionando aqui com vocês, se a gente vier aqui em aparências na Ordem da Escuridão, que é a skin dele também que está disponível lá na Batalha Titã, né? Porque são dois titãs. É o titã de General Shao, que esteve na segunda Batalha Titã que eles liberaram na temporada 2, e agora a nova é a Ashura. Eles sempre estão fazendo isso, né? Eles trazem um titã novo e o anterior também, para a gente poder enfrentar e resgatar as skins, caso a gente não tenha feito isso. E aí, nós temos aqui a Ordem da Escuridão, com todas as skins aqui já resgatadas. A gente tem essa última aqui, que ao enfrentar ele a gente libera, que é o Comodoro da Sexta Frota, a Prateada. E aí, essa dourada é o mesmo esquema da Ashura. A gente tem que pegar o General Shao e enfrentar o Titã General Shao. E ao vencer, a gente consegue resgatar essa skin dourada, depois de ter desbloqueado todas essas outras. Pelo menos foi o que aconteceu comigo, tá? Então, meus amigos, basicamente é isso, tá? Eu só queria trazer para vocês esse complemento, com relação ao modo invasão aí, de como vocês podem fazer para poder resgatar todas as skins da Ashura, inclusive essa skin dourada dela aqui, que a gente só resgata utilizando a personagem Ashura, para poder enfrentar a Titã. E a mesma coisa com o General Shao, tá? Então já fica aí a dica para vocês. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês já pegaram todas essas skins, incluindo a dourada, tanto da Ashura quanto a do General Shao, ou se vocês ainda estão no processo, esse vídeo aqui vai dar uma ajudinha para vocês, tá? Acessem lá a mesa no modo invasão e corram, meus amigos, porque são poucos dias para a gente poder enfrentar esses Titãs e resgatar essas recompensas. Eu vou ficando por aqui, minha gente. Espero que vocês tenham curtido mais esse videozinho. E, novamente, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho